bem irmão mais um vídeo de hoje aqui vai ser apresentando nosso feijão de arranca aqui esse pedacinho aqui tá vendo aqui a gente já tem um amendoim gente aqui aqui foi assim gente comecei aqui com a batata e o milho aí tiramos o milho ficou a batata aí quando tiramos o milho ficou a batata plantemos amendoim é sempre botando adubo sabe gente pra fora ficar terra pra ficar show de bola pra gente plantar sua lavoura aí depois da batata agora já tem o amendoim agora tiramos a batata tem só uma carreirinha ali vamos arrancar ela ali e vamos plantar o feijão de arranca feijão rosinha gente aqui olha o jeito dele tá vendo aqui esse é um feijão bom que ele não enrama muito não bota muito os galhos ele só faz em moitar e eu acho bom também plantar ele gente assim quando a gente vai arrancar ele tá bem madurinho aí foi dele cai tudinho aí fica toda amarelinha fica bom demais pra gente colher nosso feijão aqui feijão de arranca gente quem gostar do nosso trabalho deixa o like se inscreva aqui você compartilha tá certo vamos formar essa família firme e forte aí que se respeite e tem a consideração para todo mundo tá certo vamos para o nosso vídeo aqui e aqui gente já vou logo pegando aqui a limpando ele aqui ajeitando o nosso amendoim também vou ver se a planta esse feijão aqui já com adubo por causa da nossa compostagem né que a gente quer já plantar petroneira já nascer já forte já a terra tá adubada mas vamos plantar já com um pouquinho da nossa compostagem vai ficar show de bola vou começar aqui vou botar aqui ó vou começar aqui vou dar logo uma limpadinha nele deu uma chuva graças a deus jeito aqui ó suvejou muito aqui mas a terra tá bom demais a gente trabalhar tá bom demais pra quem gosta de trabalhar a terra tá tá ótimo vai ser assim gente então tem uma terrinha aqui tomando amendoim mostra aqui pertinho aqui ó tá vendo aqui gente ó o amendoim a gente pode chegar desde que ele tá desse tamanhinho aqui gente a gente pode botar a encada no pé dele que não tem nada a ver não tá querendo não botou os bracinhos pra descer os esporão né nós só não pode botar as enxadas no pé dele depois que ele bota aqueles galhinhos que se estiram um pouquinho que tá descendo os esporão a gente não pode botar na enxada ali não mas assim pode se quem tá do tamanho dele aqui pode fica show de bola ó gente vai ser assim ó vem pra cá ó ou com o pé ou com a enxada a gente tá aqui ó só botar o feijão de arrancar aqui tá vendo aqui ó ó ó tá vendo e assim a gente vai e aqui vai ficar bom demais assim nosso plantinho de feijão de arranca aqui vou começar aqui dar uma trabalha boa aqui mostra aí vou limpar de todinho aí a gente ó e vai chegar uma terrinha no nosso amendoim vai ficar bom demais aqui a gente tá fantascando aqui show de bola ficando bom demais mostra pra cá pra gente chegando terra aqui no amendoim tá vendo aqui ó olha como tá ficando aqui gente já tá grandinho já graças a deus e aqui vem pra cá vamos botar o pessoal aqui olha como é que eu tô fazendo aqui gente ó vendo aqui ó ó como tá ficando aqui ó pra gente apertar o nosso feijão de arranca aqui vai ficar bom demais aqui graças a deus aí a gente vai apertar o feijão já com a nossa compostagem aqui gente já tá no carro de mão já ali ó aí nós vamos chegar e vamos botando um pouquinho de compostagem e botando um pouquinho de terra vai ficar bom demais aqui o nosso feijão de arranca aqui e depois quando a gente vir na primeira limpa do feijão de arranca aqui gente a gente já vem também já adubando também o amendoim até aqui mais uns 15 dias né e vai ficar bom demais pro amendoim do feijão de arranca aqui gente vai ficar show de bola e aí 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 a gente tá esse verãozinho aqui antes de eu da gente tirar o milho eu venho aqui arranquei um pedacinho da batata, tá vendo aqui porque aí assim, aí eu plantei as duas carreirinhas subindo aqui, ó, ó como ficou show de bola mas foi melhor assim a gente não ter plantado logo tudo, né, porque aí eu plantei outra lavoura e vai ficar bom demais aqui vai ter o feijão de arranca e vai ter o amendoim, né como já falei, quando tirar o amendoim, tira o feijão de arranca aí vai até tirar tudo de uma vez só vai ficar bom demais aqui, gente, porque é assim você vê que a gente a gente tá aqui vendo aquela também do pessoal mais velho, quando tem uma lavoura, se a gente vai lá antes dela madurecer, arranca um pedacinho quebra um pouquinho de milho ela não se sente de madureza esquece, a gente mexer numa lavoura, quando ela tá começando ali, demorar madurecer ou fazer alguma coisa, a gente vai lá quebra um lá de dentro, arranca ela não se sente de madureza vem aí dos avôs, dos pessoal mais velho, né aí a gente arranquei uma batata batata aqui, ó, tirou o milho, depois a gente tirou o milho, aprendemos aqui e é verdade mesmo, gente, o chante chega, no chante lá parece que tem inveja daqui a que a gente arranca e no chante lá começa a madurecer mais rápido, né e assim a gente vai fazendo aqui aí, tá show de bola aqui, gente se tiver essa plantada, como já falei aí essa plantada todinha, nas carreiras dessas, nas duas carreirinhas do amendoim, tava assim, né tudo assim, top demais, show de bola mas tá bom demais, graças a Deus bom que a gente vai plantar o nosso ferrão de arranca, gente não vamos ter só uma lavoura, né, aqui, né vamos ter o ferrão de arranca e vamos ter o amendoim e assim a gente vai levando nossa vida aqui como a gente perde a Deus e todos os dias agradeço a Deus por essas maravilhas que a gente tem aqui show de bola bem, só essa carreirinha aqui de batata que arranquei ontem isso daqui, e tem essa daqui, gente, ó tem essa daqui subindo, dá falta arrancar, ó porque aqui assim, quando eu vim a limpar o amendoim aí eu peguei, cortei, tirei a rama todinha cortei a rama e deixei só os troncos embaixo da batata, né aí nasceu todinha de novo, ó, aqui, ó como tá aqui, tá vendo, tá nascidinha aí fica mais fácil a gente encontrar onde tá a batata, né aí fica bom demais assim, gente aí já vou alimpar, vou arrancando a batata já pra fundo da terra né, pra ficar melhor pra gente plantar essa lavoura como eu vou plantar aqui o feijão de arranca, né e assim fica bom demais agora eu vou arrancar essa do lado depois aí pra eu terminar essa carreirinha aqui, ó vou arrancar a batata pra ele levar pra cá de noite pra eu estar no fogo porque acho que fica bom demais fazer um café bem, tô terminando aqui já e alimpar o nosso amendoim pra gente plantar o nosso feijão de arranca aqui, ó tô arrancando a batata, gente, aqui não sei se eu já falei, mostrei a vocês aqui que a gente batata aqui, ó aí tô terminando de arrancar ela aqui terminando de ajeitar aqui, ó o beijãozinho pra gente plantar aqui o nosso feijão de arranca ó o nosso adubar, gente show de bola aí, ó bom demais, hein, graças a Deus e agora eu vou mostrar pra vocês a gente plantando nosso feijão aqui, gente ó aqui, ó vamos botar três carocinhas, ó nosso feijão aqui esse é o seu feijão rosinha, né ó muito bonito aqui aqui vai vir aqui, gente pegar três carocinhas aqui, ó botar aqui, ó e aqui, ó com a nossa comportagem show de bola aqui, gente, ó vamos fazer assim, ó e botar um pouquinho de terra e assim vamos fazer assim todos indo assim, ó vai ficar bom demais vamos botar o carro dela pra lá, né pra gente subir botando o feijão e já apertando aí fica bom demais ó um pedacinho ainda, gente ó vamos montar já o nosso amendoim aí show de bola top demais, graças a Deus tá bom demais vou samiar um bocado, gente, aqui o samiar que eu faço é botar o o feijão nos berçalhos e depois vou voltar cobrindo com o adubo pra nossa composta aí ficar show de bola abenão Amém. Gente, eu estou conversando aqui com o arroz aqui, falando com o arroz aqui, e a gente resolveu não botar terra por cima, botar só o adubo, porque fica melhor para ele nascer. Está dando uma chovada boa, o negócio se não tivesse chovendo, tivesse sol quente, a gente poderia botar nela, um pouquinho de terra por cima. Mas já que o sol está frio, está enfriando e está chovendo, graças a Deus, vamos botar só a compostagem, um pouquinho assim por cima. E vai ficar bom demais aqui, está vendo? Só o cubinho do feijão aqui. É facilitar mais para ele nascer, né? Como já falei, se tivesse o sol quente aqui, a gracidade de Deus está chovendo, nós vamos plantar só com a compostagem, está aqui. Está tudo pronto, graças a Deus aqui, gente. O negócio, como sempre falo, sai agora só entregar nas mãos de Deus, deixar aqui, e vamos cuidar, né? Vamos cuidar dele, vamos ajeitar. O feijão eu já apretei com o adubo. Vamos aprecar um pouquinho. O feijão aqui eu já apretei com o adubo já. O coisa, nossa amendoim aqui, nossa amendoim, já está na terra bem adubado, né? Porque quando a gente apretou uma lavoura, a gente bota o adubo. E quando vir a limpar o feijão de arranca, também vai limpar o nosso amendoim e já bota o adubo em tudo, gente. Já bota o adubo em tudo, daqui a quinze dias vamos fazer isso. E a gente mostra para vocês aqui, está certo? Bem, gente, sobrou um monte de adubo aqui. Essa é a nossa compostagem. A gente vai ajeitar, nós vamos botar em outras lavouras aí, vamos deixar aqui para a gente botar em outra lavoura, né? Pronto, está tudo prontinho aqui, show de bola, tudo limpinho. Rindo à toa. Agora, gente, nós vamos para casa, tomar um banho, né? Se preparar para a próxima trabalhada. Bem, gente, mais uma vez agradecer a todos vocês que estão chegando no nosso canal, se inscrevendo, deixando o like. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe todos vocês, né? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.